Fita empanada cara, barato, bom e bonito, na Tomás tem muitas pela cidade e é muito bom, a gente sempre se resolve aqui, porque até bebida aqui é barata e cara, vale muito, muito a pena. E obviamente, essa foi uma dica extra só porque você sabe que vai vir pra cá conseguindo essa tranquilidade, entra no site da Educard e fala com o pessoal lá, sigam a gente no Insta, porque todo dia tem um conteúdo novo lá pra vocês e se inscreva aqui no canal porque toda quinta-feira aqui tem conteúdo novo e você não quer perder, não é verdade? Segunda-feira também, cada duas semanas tem segunda também, é nóis. Fala, Bruisedinha, beleza, tudo bem com vocês mano? Seguinte, bom, se eu não morrer agora cara, hoje, segundo alguns pedidos aí de muitos de vocês cara, pra mostrar faculdades particulares e principalmente outros cursos que não sejam da área da saúde, hoje a gente vai começar por esse ícone aqui da capital que é a UP, a Universidade de Palermo. Antes de mais nada cara, eu vou ler aqui algumas credenciais dessa maravilha, olha só. Ela é a segunda melhor universidade da América Latina entre as universidades de menos de 50 anos. ela é top 10 entre as escolas de negócios da América Latina, ela é número 1 em design entre as universidades privadas da Argentina, isso ela já é pelo quarto ano consecutivo. E todos esses números aí pelaquele ranking que eu sempre mostro pra vocês aqui, que é o QS World University que o mundo inteiro usa né, você sabe qual é que é. Aí você fala, ai mas Alexandre eu vi lá que a FADU da UBA né, que é a Faculdade de Design e Urbanismo da UBA, ela é número 18 no mundo inteiro. mas é, isso é verdade cara, mas é um pouco diferente né, vamos entender isso. Vocês tem muita razão nisso, caso o que vocês queiram é algo mais heavy na parte acadêmica de design, de urbanismo, de qualquer tipo de design que vocês querem, tipo gráfico, de som, imagem, que é cinema e tudo mais, na parte acadêmica, a parte teórica, a parte de direção, toda essa parte teórica do academicismo do que é o design, a UBA certamente vai servir vocês de maneira primorosa né, ela é a 18ª melhor universidade do mundo em arte e design. Mas a OP que eu quero apresentar pra vocês hoje cara, é uma pegada mais moderna, entendem? É mais pro mercado dinâmico de hoje em dia, é mais pra saída laboral, mais pra networking, mais pra sair metendo a mão na massa mesmo cara, pegando as câmeras, direções, jobs de design gráfico, essas coisas assim. Mais pro mercado de trabalho atual. E ela ainda é a mais respeitada faculdade de design e áreas conexas aqui na Argentina, e a grande maioria dos alunos escolhe ela cara, pra ter essa formação mais completa e redondia na parte do design que inclui obviamente o networking com todo o mundo do design hoje em dia. E essas vantagens são claramente evidentes né, que é basicamente networking mundial, professores estrela né, que muitos famosos dão aula na UP, e um ambiente inspirador com uma estrutura que é invejável né, era um pouco burocrático pedir autorização pra filmar lá, então o que que eu fiz? Eu me inscrevi numa chara, numa palestra informativa das carreiras de design e comunicação, e enquanto eu estava lá eu filmei e filmei todo o espaço pra vocês, confiram aí. Bom, eu não vou citar aqui todos os currículos de todos os cursos da área de design de comunicação, e nem todos os cursos que a UP oferece, que também tem, sei lá, direito, tem algumas engenharias, tem de tudo, inclusive computação também, então eu não vou citar nem os do design cara, porque são muitos cursos relacionados a design e comunicação, e of course, que eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês poderem ver por si mesmo o curso que vocês quiserem. Mas é importante que eu explique algumas diferenças cara, por exemplo, a UP além das carreiras que a gente chama de grado, de graduação né, aquelas carreiras completas que duram no mínimo quatro anos, ela também tem carreiras profissionalizantes, que são de dois anos. Eu tô aclarando isso pra que vocês não confundam os currículos que vocês vão olhar no site. Então, no caso, pra algo acadêmico mesmo, pra algo que possa levar vocês, por exemplo, pra um curso de pós-graduação, um mestrado, um doutorado, etc, vocês têm que escolher, obviamente, as carreiras de grado, de graduação, certo? Pro mercado de trabalho, já propriamente dito, e uma coisa mais informal, por assim dizer, academicamente, são os cursos de duração de dois anos, os profissionalizantes. Dito isso, algumas outras diferenças no quesito somos estrangeiros aqui na UP. O que eles exigem de estrangeiros? Primeiramente, a UP cobra uma taxa fixa e de uma única vez para qualquer aluno estrangeiro, leia-se que não seja argentino, obviamente, de 400 dólares. Sim, 400 doletas pra você que não é argentino estudar na UP. Isso é cobrado só uma vez, né, quando você vai fazer a sua inscrição. E ela também exige, obviamente, para os alunos não hispanohablantes, né, nós que não falamos espanhol como língua materna, exige uma prova de espanhol, que ela mesma aplica, não é como a UBA, que exige um certificado internacional, mas ela mesma aplica a própria prova. E essa prova, ela não é eliminatória, ela não é excluente. Ou seja, ela não impede vocês de cursar a carreira que vocês querem. Como é que funciona isso? Caso vocês aprovem a prova, né, perfeito, vocês podem cursar normalmente o que vocês quiserem. Caso vocês reprovem a prova de espanhol, vocês são obrigados a fazer uma cadeira de espanhol em paralelo com todo o curso que vocês vão estar fazendo. Ou seja, que a UP tem preparado um curso de espanhol preparatório para todos que não aprovam o exame de espanhol dela, certo? E vocês cursam juntamente com a faculdade, sem nenhum impedimento, sem nenhum atraso, nem nada. É como se fosse uma cadeira qualquer, que é o espanhol de vocês. Os valores do curso eu não vou passar, obviamente, porque senão esse vídeo vai ficar datado muito rapidamente, e também porque são muitos cursos da área de design e comunicação. Fora os outros, como eu já disse, certo? Então, se vocês quiserem, está tudo aqui no link para vocês acessarem na descrição. E qualquer coisa vocês sabem, que vocês podem perguntar para a gente, que não tem problema nenhum. Nós estamos preparados para receber todos vocês que querem estudar design, arte, cinema, produção musical, produção audiovisual, fotografia, design graph, todos os tipos de design, de moda e tudo mais, cara, em qualquer universidade daqui. E a UP certamente é uma opção primorosa para quem quer estudar, com muita infraestrutura e muito conforto também, né? E muito networking mundial, depois de saída do mercado de trabalho. Então, continue deixando dicas e sugestões aqui, principalmente aqui nos comentários, comentem bastante, porque sou eu mesmo que respondo os comentários, vocês já sabem disso. Vocês já sabem o que fazer, gurizada. A gente certamente se vê na semana que vem. Um grande abraço e uma lindíssima semana de muitos estudos de arte, comunicação, design, produção a todos.